Chamei o meu amigo Azor pra uma batalha de construção, mas o que ele não imagina é que eu vou fazer uma super trollagem Basicamente vou usar os melhores mods de construção segura pra fazer essa casa protegida Enquanto ele vai ter que usar todos os blocos normais do Minecraft que todo mundo já tá acostumado Então beleza Azor, eu quero só ver quem vai fazer a melhor casa segura É, essa eu quero ver, essa eu quero ver Tá cuidando da minha capacidade de fazer uma casa segura? Ah, talvez No final de tudo a gente ainda vai ter uma prova de fogo pra ver se deu certo Como assim é uma prova de fogo? Uma prova de fogo, uma prova de fogo pra ver se a casa tá protegida mesmo Então minha casa tem que ser a prova de fogo Tá bom, tem que ser a prova de monstros, de malvado Ah, beleza, agora eu entendi Então vai, tchau, vai pro seu lado aí Não tem tempo, pode fazer aí quando terminar e eu quando terminar eu te aviso, beleza? Beleza, fechou Então vai, em 3, em 2, em 1 e tá valendo Beleza galera, obviamente o Razor vai ser trollado hoje de novo Porque eu tenho muitas coisas aqui pra proteger a nossa casa Então, vamos lá, vamos parar de enrolar E eu já vou pegar aqui, por exemplo, bloco reforçado Ó, a gente pode usar esses blocos reforçados aqui que não quebram de jeito nenhum E são super fortes T de aranha A gente pode usar também, sabe o que? Cacto Todos os monstros, eles odeiam cactos Então vamos fazer o seguinte aqui, ó Acho que esse tamanho aqui tá legal Aí a gente lota isso aqui tudo de armadilhas, de espinho, de um monte de coisa Tudo que tiver aqui no vanilão do Miley, né? Beleza, vamos lá Agora deixa eu pensar aqui A nossa casa Afinal, o que importa também é a proteção, né? Então vamos fazer bem de boa a casa aqui, ó Mais ou menos assim Também não vou fazer muito grande Porque aí vai ocupar muito espaço aqui em volta que eu vou usar pra proteger E eu não quero isso não Então, 2, 3, 4 Eu vou fazer uma de 5 por 5, galera Então nem aí, vai ser assim Bem pequenininha mesmo Mas também vai ser uma torre Uma torre Quer ver? Vai ficar bem legal Muito engraçado, não tinha nada É do jeito que tá minha casa aqui agora Ligou? Põe aqui já uma portinha assim, ó Aí vamos subir aqui agora Ai, pera, será que eu consigo fazer uma casa no estilo, tipo, pique modernão? Ia ser muito louco Eu vou deixar aqui, ó Essa janelinha assim pra poder ver Tem um ângulo, né? 360 Então tá vendo? Vai ser bem alta assim Pra gente conseguir fazer um negócio bem top, ó Beleza Não, e o legal desse bloco é que ele não quebra de jeito nenhum Ele é bem forte Tem até escada e slab dele, hein? E cerca também, ó Vou pegar essas cercas aqui Esse slab, vou colocar a cerca aqui em volta Porque tem que ficar bonitinho também, galera Vai ficar bonita Nossa casa base toda aqui bem protegida Ainda vai ficar legal E aqui a gente... Nossa! Essa casa vai ter uma janela muito louca Aí aqui a gente fecha Não, esse lado aqui... É, esse lado aqui vamos fechar E aí a gente faz aqui tudo aqui de janela, ó Não, pera, aí... Acho que vai ficar muito exagerado, né? Vou colocar só até aqui Pegar o vidro aqui Vou tentar mostrar pra vocês o que eu tô pensando em fazer aqui Vou colocar um vidro azul Ficar mais harmônicozinho assim, ó Vamos ver de longe, pera Caraca! Pera aí Beleza, galera Então tá aqui Tá bem top aqui Bem protegida E agora... Beleza Vamos fazer aqui uma cerquinha em cima Tinha precisado também de areia Pra botar o cacto, óbvio E também mais o que? Balde de lava Também teia de aranha Cadê a teia de aranha? Boa! Tá, agora... Ó, galera Até que eu tô gostando do resultado, hein? Vamos abrir uma portinha aqui Deixa eu ver o que mais tem de bloco reforçado aqui, ó Bloco de ferro Pronto Vamos colocar bloco de ferro aqui no chão Uma escadinha pra dar pra subir lá pro andar de cima Pra proteger a nossa casa, a base E aqui, galera Vamos começar com a parte de proteção Vou colocar uma porta Na verdade eu vou botar a porta scanner Que só abre quando for o meu rosto Então, ó Abriu E agora vamos subir Vamos ver se ela fecha lá sozinha E aí, minha filha Tu não vai fechar, não? Legal A porta não fecha, galera Aí, ó O que vocês acharam? Hã, 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 hã? Agora a gente faz assim, ó Enche aqui de lava Ó, eu ainda não acabei a casa não, tá? Vocês tão achando que eu acabei a casa? Ainda não Só que eu tô fazendo a parte primeira protegida Porque se a Julia aparecer aqui Pelo menos eu tenho uma estruturinha ali semi feita Aí vai que ela fala que o tempo tá acabando, né? Ela diz que não tem tempo Mas vocês conhecem a Julia e sabem como é que ela é Então vamos correr aqui agora Rapidolas assim, ó Beleza, galera Agora é o seguinte Vamos, chegou a hora da Colocar mais proteção, né? E eu já quero começar logo aqui em volta da casa Já colocando laser de proteção, ó Assim Aqui onde tem esse... Ó, aí Esse... Essa parede Eu vou colocar lasers Ah, como é que eu não queime, não? Você queime, mas lascou Lascou muito Ah, mano Pera aí Eu tinha uma ideia pra aquelas falhas ali de... Ih, cacto que deu ali A gente pode fazer aqui uma segunda camada E aí coloca tipo aqui assim, ó Ó Ah, o cara é um gênio O cara é um gênio O cara quando sabe, ele sabe Então aqui em volta da casa Tudo laser, ó Assim Caramba Tá bonito isso aqui Deixa eu pegar essa ferramenta aqui E vou colocar negócio pra dar dano, né? Tem que dar dano, laser Então não adianta de nada E aqui na frente, obviamente, eu não vou colocar Mas vou colocar um pouquinho mais pra cima, ó Porque aí não pega na gente, né? Não atrapalha de dar dano na gente Mas atrapalha todos os outros mobs Que tentaram invadir a nossa casa E fora o detalhe que dá na decoração, né, galera? Dá só uma olhada como está ficando Nossa casa protegida Tô gostando, hein? Ah, podia ter feito maior, né? Mas aí a gente faz assim, então, ó Pra dar um charminho na casa Uma decoração a mais Vamos ver como é que ficou Na entrada a gente põe também um aéozinho Isso do meio também Oxe, quebrou aqui? Foi o que tu não tinha colocado? Acho que quebrou, hein? Ficar de olho Pô, parece tipo um castelinho, né? Olha que legal, ó Só esse aqui que não ficou muito bacana Porque aqui é a entrada E falando nisso, pra combinar aqui Eu vou colocar a areia também na entrada Aqui não pode ter Aqui a gente vai colocar assim, ó Aí a porta vai ser de ferro Eu já tô me desconcentrando Eu tava fazendo aquela parte ali Parei, vim pra cá Eu sou assim, pessoal Desculpa, tá? Placa de pressão vai ser de ferro também Mas eu acho que não vai deixar tão seguro, né? A placa vai ser por dentro, então Pra poder abrir Caso a gente queira E por fora, pra poder abrir Ah, vou colocar também Ninguém vai entrar aqui Bora, galera Vou colocar até câmeras aqui, ó Deixa eu ver um lugar bom Pra colocar uma câmera Já sei Vamos botar um bloco aqui nas pontas E aí a gente consegue colocar câmeras Em todos os cantos, ó Aqui na frente E aqui Colocar assim Não, 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 não Para, 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 para Você Você É, você mesmo Que tá aí vendo esse vídeo E ainda não deixou o like Se inscreveu no canal Faz isso agora É, pois é Não esquece Deixa o like Se inscreve aí Comenta aí Segurança Pois é Comenta aí embaixo Tem também Vou pegar nas laterais Agora temos câmeras de segurança também Muitas câmeras Agora, galera Tenho dois espinhos Que são muito bons também Eu vou começar colocando Desse daqui, ó Aqui em volta da casa Aí aqui a gente pode colocar Deixa eu pensar Cerca Será que tem cerca aqui de ferro? Não tem Então vou colocar essa cerca branquinha aqui Porque ela Sei lá, ela parece com um negócio de deserto Então vai ser esse Coloca esse treco aqui pra ninguém cair Porque eu sou tonto E a Julia também É bom ter uma segurança a mais, né Ih, não ficou legal não Aí do ladinho deixa assim Pra dar um tchan também Na casa Um design diferenciado Aqui atrás, pessoal Aqui atrás agora que são elas O que eu vou fazer aqui? Eu não faço a menor Aqui, galera Eu quero fazer um buracão É... De lava, ó Vocês vão ver Com o chão falso Se liga só Caiu aqui Olha só, galera Dá uma olhada Coloquei lava aqui nesse buraco E aqui vou colocar Grama falsa Pois é Grama falsa Pra proteger toda essa parte aqui Então Já que esse lado de cá foi de vidro aqui Então vai ser o lado de lá de vidro Acho que vai ficar maneiro Vamos mudar esses blocos aqui então Correndo agora Ui Bom, aqui eu acho que ninguém invade aqui Mas não Isso aí já tá Tá semi-certo já praticamente Ih, beleza Olha só Aqui é a grama falsa Que é uma armadilha Aqui agora, galera Vou colocar Depois da grama falsa Que é aqui, ó São esses dois blocos Vou colocar espinho de netherite E vai ser engraçado, galera Porque o rasor Ele não tem Mod, né? Ele não Ele não vai ter como usar Então aqui a gente coloca Muita coisa que não tem no mod, né? Daria pra eu colocar cacto Plantinha Mas aí essas coisas ele que use Por enquanto eu vou deixar assim Tá, galera Agora é o seguinte Vou colocar aquela sentry gun Vocês lembram? Que eu já usei aqui, ó E aí toda vez que chega, por exemplo Um zumbi, ó Um zumbi perto da nossa construção Olha só o que esse troço faz Muito legal, né, galera? Então vou colocar desse jeito aqui E por enquanto eu vou deixar no pacífico, né? Porque a gente não vai precisar de zumbi Por enquanto Prontinho Coloquei tudo em volta aqui, hein? Agora eu vou finalizar Com um pouco mais de espinhos E com laser Pra acabar com a nossa proteção E deixar tudo tirindo Pra derrotar o rasor Mais uma batalha, né, galera? Na hora que o sufoco apertar A gente vem aqui Usa aqui um negócio aqui rápido E já corre Cara, sabe o que eu faço também? Vou colocar uma escada aqui Vou colocar a escada no vidro Que aí qualquer coisa Se a gente precisar vir aqui também A parte de cima Pra poder ter uma visão Um pouco mais ampla E atirar de arco e flecha Vai dar certo também Ok, agora Tá, a minha parte daqui Do meu quartinho Tá mais ou menos feita Agora a gente só precisa Fazer a parte aqui de baixo Vou pegar Vamos fazer aqui uma Um sofazinho, vai Arrasou também a cultura Que é Minecraft aqui, moleque Esqueça, ó Ah, pelo amor de Deus Vai achar que eu não sei decorar Sem mod A gente pode pegar uma cerquinha E colocar tipo Tipo aqui assim A gente pega a placa de pressão Branquinha também Pra poder combinar E aí faz também Agora aqui, ó Uma mesinha de jantar Um pouco apertado, não? Então já sei Vou fazer isso aqui Só que no canto Se quiser sentar aqui Senta aqui Comer alguma coisinha aqui Tem que ficar salinha Pô, pedi ter alguma coisa Pra fazer televisão Vou pegar aqui uma lã preta Aí, mas aí a TV vai ter que ser Vai ter que ser aqui Finge que isso aqui é televisão É o jeito Aí eu vou ver Agora a gente pega também o carpete Pra dar uma decorada Vou pegar o amarelinho, óbvio Visita, chegou aqui Ela tem que limpar o pé Mas o que a gente pode colocar? Vou decorar aqui dentro Alguma coisa com plantinha, véi Tô sentindo falta De alguma coisa verde aqui Sei lá Vou botar isso aqui na janela Será que fica afio Do lado de fora? Deixa eu ver Vou tirar isso daqui Então a gente coloca lá fora Como se fosse uma bandeira De tipo assim Local seguro do raso Prontinho Coloquei a bandeira em todos os lados Vou deixar uma fogueira aqui dentro Será que o sapão Deixa o fogo passar? Ah, se deixar aberto Deixa, ó Ah, moleque Aí fica seguro e quentinho Aqui dentro de casa também E também vou colocar uma luminária aqui Ih, não dá pra colocar assim? Ixi Sujou Já tô terminando De colocar os lasers Eu vou Acho que chamar o raso Daqui a pouquinho Pra já ir conversando com ele E falar que eu tô terminando, hein Vou falar com ele, vai Ô, raso Ai, que sujo, caramba De novo Meu, acabei de levar um suco Eu vou até o outro Ai, nossa, mas tu tá fugindo da polícia Porque toda vez Eu acabei de levar um suco Ele vai me dar outro Acabou construindo já? Quase Tô no último detalhe E você? Ah, o pai já tá aqui Já só decorando Porque já acabei Ah, então tá bom Mas o importante é Tá segura mesmo Só pra te avisar Você acha que a minha Não tá segura, não? Não, só tô avisando Assim, né Tá avisando, tá avisando Sim, se eu fosse você Ficava esperto Quando chegar aqui Tu vai ficar de boca aberta Vai falar assim Caracas Vamos ver então Eu tô terminando já Beleza Quando você acabar aí Só me dá uma louca Eu já tô só decorando aqui agora Tá bom Valeu Então beleza Azor Terminei aqui Já acabei aqui também agora Deixa eu ver Vem cá, me dá TV aqui Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Só tem um problema Lê essa placa aqui pra mim Proibida a entrada de Júlia Exato De Júlias Todos os tipos de Júlia Que vier aqui Não podem entrar Tá bom, né? Ah, então tá Não, é engraçado Porque eles acham Que eu ia parar de falar Mas eu tava Era a minha reação Ah, entendi Agora ela tá liberada Vem, pode entrar aqui Vem cá Não, mas na verdade Você fica aí, ó Aí você bota no survival Que a gente vai ter que testar A sua casa Ah, é? É, temos que testar Mas deixa eu ver Vai, casa 100% segura Do rasur Ah, tá Sua casa é a melhor do mundo, Malu Tá bonita Eu não decorei dentro Da minha casa É porque eu não tinha Muita coisa pra poder usar Pra fazer a casa E eu não me ganhei Eu decorei Ah, tem bastante coisa assim É que tu não sabe fazer A gente só usou Ah, eu nunca consegui fazer Aqui diferenciadinha Aqui, ó Você viu aqui Tem um sofá aqui E uma mesa Que eu aprendi a fazer no Vanilla Aí eu botei uma lã aqui Pra representar Uma televisão, tá? Tá bom Então fica aí na frente Da sua casa No survival E vamos ver se ela É bem resistente Põe aí, põe aí O que tu quiser Essa casa resiste a qualquer coisa Ah, é Deixa eu botar na noite, né? Vem, zumbizada Vem, zumbizada Não é pra você fazer isso, né Rasur Oi? Não é pra você atirar, né Rasur Ah, não pode não? Que tem que ser segura Ah Vamos ver Vamos ver Para, fazer uma coisa No modo econômico aqui, né Olha aí É Vamos ver, vamos ver Vou ficar ali em cima Que aqui embaixo Tá muito perigoso Meu Deus, quantos zumbis? Ô, o azul Sei não, viu Porque os zumbis Eles não morrem, né Eles ficam presos aqui Mas qual que é a parada? Na hora que eles vierem pra cá Eles não chegam Se eles chegarem Cair na lava, né E aí? E aí? E aí? É Passou no teste? É Mais ou menos Mais ou menos Porque Olha só o tanto de zumbi aqui Que fica Olha isso Não, não Tá reprovado Ô, o rasur Reprovado Ah, eu sei Eu tô tendo que empurrar Os zumbis aqui, ó Que isso? Que isso? O que aconteceu? Você quebrou meu negócio? Eu tô tendo que empurrar eles aqui, ó Não, eu tô empurrando a eles Se eu bati Você vai ter que querer É Rasur Nossa, no último segundo Oi Passou no teste? Olha, mais ou menos Viu? Não passou não Porque teve esse problema Chegou a hora de você ver a minha Aposto que não ficou nem Não chega nem Os pés da minha Que? Mano, pera Onde você arruma os itens aqui? Mano, que? Ué, eu arrumei os itens aqui Que isso? Não, isso é uma casa Protegida de verdade Olha só Mano, tem chão falso Olha aí Olha aí, Azor Nossa, tá de brincadeira Isso, tá de brincadeira Onde é que você arruma isso aqui? Olha aí, Azor Mano, o seu tem chão falso Eu caí no chão falso, velho Ai, ai, galera Então votem aí Qual a melhor casa, viu? Não valeu, não Eu quero saber Botem aí, é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Onde você botou esses itens, filha? Ativa o sininho E é isso Dá tchau, Azor Tchau, mas eu quero minha revanche Valeu, falou e tchau Tchau, tchau